Olá, eu sou o Marcelo Poli e você está assistindo a primeira edição do Direto da Bolsa. A principal notícia da manhã era de que a Petrobras deve elevar os preços da gasolina e do diesel ainda em 2013, devido às pressões vindas da desvalorização do real frente ao dólar. As informações são do Estadão. As ações da Petrobras avançavam quase 4% e davam aquele impulso para o Ibovespa hoje que subia quase 2%. Enquanto rolava todo esse otimismo de um lado, as ações da LLX amargavam a ponta negativa do índice. Olha só, a LLX mostra uma disparada de quase 70% somente no mês de agosto. A Comissão de Valores Mobiliários, a CVM, abriu um novo processo de análise de informações da LLX. Nos últimos pregões, os papéis foram inflados com rumores sobre a venda do controle da companhia. Os boatos se confirmaram e as ações não paravam de subir. A venda da LLX para a EG foi comentada pouco antes do anúncio oficial pela página no Twitter Bovespa Brokers, o que reforça as suspeitas que pode ter havido negociações com o uso de informações privilegiadas. Esse é o Direto da Bolsa. Tudo o que você precisa saber sobre mercado você encontra aqui em Exame.com. A gente se vê logo mais na segunda edição. A gente se vê logo mais na segunda edição. A gente se vê logo mais na segunda edição. A gente se vê logo mais na segunda edição.